Um perfil diferente. E nós temos que explorar isso. Ter uma garota com uns quilos a mais vai dar mais visibilidade pra Fast Ritmo. Por isso ela foi escolhida. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sei como explicar com palavras. Nem preciso explicar. A sua cara diz tudo. Você tá radiante, Bia. Valeu. E você, como tá? Ai, bem. Fiquei um pouco preocupada, de verdade, pela Kiara. Eu acho que se ela tivesse contado antes da proposta do Marcos, poderíamos ter evitado tudo isso. É, mas ela não teve culpa. O Marcos manipulou ela com esse lance da confidencialidade. Ele é muito bom em enganar as pessoas. É. Eu não pensei que ele fosse assim. Ele foi tão gente boa com a gente, né? É. Bom, mas vamos ter tempo pra ajudar a Kiara. Agora o mais importante é o encontro com o seu garoto dos sonhos. Mensagem. Postaram um vídeo novo no seio que você fez. Deixa eu ver. Parece que a Mara continua dando o que falar após o surpreendente streaming no fandom com o Manuel. Ela mesma acabou desmentindo a relação no canal dela. Eu e o Manuel somos só bons amigos. Ele é muito especial pra mim, mas é só isso. Um amigo e mais nada. Mas acabamos de receber um material exclusivo de uma fonte anônima. Que prova que são muito mais do que amigos. Uma imagem vale mais que mil palavras. A pergunta é... Por que estão escondendo essa relação? E se perguntarem onde vocês viram, digam que foi. Não sei o que você fez.